Quem for pedir é esses cartões agora, tá? O Infinity eu achei feio. Ele é azul, né? Achei feioso. Mas o Black eu achei mais bonito. Eu não sei se vocês concordam, porque esse aqui é o Mastercard Black. Eu achei o Banrisul muito grande, escandaloso, né? A marca Banrisul, eu achei muito escandaloso. O nome em cima, achei horrível. Gente, só pra ilustrar pra vocês que agora esses dois cartões do Banrisul, o Black e o Infinity, passaram a ter agora quatro acessos. Prestem atenção, senão vocês vão se confundir. Esses cartões aqui, do Banrisul, eles agora têm quatro acessos, tá? Quatro acessos no Lounge Key, no caso, o Mastercard Black. São três cartões adicionais grátis. Um ano de isenção na anuidade do titular. Quatro acessos para cada cartão. Quatro, oito, doze, dezesseis acessos em sala VIP do Lounge Key. Quatro acessos para cada cartão adicional. São três grátis. E quatro acessos para o titular. São quatro. Quatro, oito, doze, dezesseis acessos grátis em sala VIP do Lounge Key para o cartão Black. E já para o cartão Infinity do Banrisul, quatro acessos ao Dragon Pass. Quatro para cada cartão. São três adicionais grátis. Quatro acessos titular. Adicionais quatro. Quatro, oito, doze, dezesseis. Então, são dezesseis acessos no Visa Infinity. Dezesseis acessos no Mastercard Black. Então, o Banrisul veio com tudo. Para isentar a anuidade, depois do cartão do Banrisul, por gastos, oito mil reais isenta a mensalidade. Ou duzentos mil e isenta a anuidade também. Então, são as regras do Banrisul. O Banrisul estava meio abandonado. E agora ele veio com tudo. E o Banrisul vai disponibilizar logo, em breve, a solicitação dos cartões pelo aplicativo. E também, se você não é correntista e quiser pedir o cartão, só ir em uma das agências do Banrisul e pedir o cartão. Então, dez mil de renda já pode pegar o Black. Se tiver uma renda de trinta mil, por exemplo, e tiver limite compartilhado, quinze mil para cada cartão. Pode ter os dois. O legal é que você tem agora a Dragon Pass e Lounge Key. E praticamente, quem viaja uma, duas vezes, é ilimitado. Porque você dá um adicional para a esposa, quatro. Dá um adicional para o filho, quatro. Emitir o Black Infinity. O filho tem oito acessos, a esposa tem oito e você tem oito. Quatro Mastercard, quatro Visa. Então, é bem interessante agora o Banrisul. É um cartão que está dando agora uma jogada legal para o mercado de cartões. E além disso, olha que lindo que é esse cartão. O Black eu não acho tanto não, mas o Infinity eu acho mais bonito. Apesar que o Banrisul trocou, não é mais esses. Se você for pedir, não é mais eles não. Agora é assim. O novo Banrisul, quer ver só? Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é os novos cartões do Banrisul. Quem for pedir, é esses cartões agora. O Infinity eu achei feio. Ele é azul, achei feioso. Mas o Black eu achei mais bonito. Eu não sei se vocês concordam. Porque esse aqui é o Mastercard Black. Eu achei o Banrisul muito grande, escandaloso. A marca Banrisul, eu achei muito escandaloso. O nome em cima, achei horrível. Agora, o Black novo, olha como ele é bonito. Olha lá, o Banrisul agora vem para cima. O Black embaixo, só o chip e a marca. O nome vem para trás. Agora ele fica igualzinho o Visa. Está vendo? Olha que bonito. Legal, né? O meu não tem anuidade. Me deram de presente vitalício. Por isso que eu não pago anuidade. Show. Maravilha. Vamos lá. Então vamos lá, meus amigos. Vocês devem ter visto aí, referente ao Itaú, que agora todos os cartões têm spread. Então não tem mais nenhum cartão do grupo sem spread. A gente falou também das novidades dos cartões do PicPay. Falamos da esfera, das promoções. Falamos de todos esses programas de fidelidade. E teremos ainda para esse ano os lançamentos oficiais dos cartões de crédito de alta renda. Ainda falta dois ser lançados. E estamos aguardando aí os bancos autorizarem a disponibilidade dos cartões para poder falar e divulgar aqui os cartões novos que estão chegando Visa Infinity e Visa Gold. Bem, a semana vai começar aí com aquela loucura, né? Toda semana tem aquelas promoções das parcerias da Latam, da Azul, da Esmaios, da Livelo, dos bancos digitais. E vai começar a se aproximar da Black Friday, né? E vai começar a ter os Esquenta também, que é a Yellow 1 vai usar a Pink Friday, o outro Yellow Friday, Red Friday, Black Friday no final do mês, né? Então nós vamos ver de tudo aí as promoções acontecendo durante essa semana, a outra, e começa o Esquenta também da Black Friday. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte. Tomem muito cuidado, porque a gente vai ser induzidos, né? A querer comprar, a querer gastar, a querer se endividar com coisas supérfluas, né? Vai aparecer promoções, por exemplo, de um scanner, de uma mini impressora, de um carregador portátil, de uma lupa inteligente. Vai aparecer coisas que vai nos chamar a atenção para gastar, né? Então tome muito cuidado para vocês não entrarem nessa onda do gasto impulsivo, desnecessário, para vocês não entrarem em dívidas, tá? E assim você poder se controlar financeiramente da forma que você está. Então o meu conselho para vocês é... Todo mundo queria estar comprando, gastando e tal, mas a situação não é tão legal para nós assim. Então, se você tem condições maravilhas, se não tem condições, primeiro organização financeira para depois fazer todas as operações de gastos, tá? Viagens, vai acontecer muitas promoções de viagens, muitas promoções de compra de milhas, passagens aéreas, mas o legal é que você só faça isso mesmo dentro das suas condições, tá? E aí sim, você estando com uma condição legal, você avança. Score de crédito, vai acontecer muito das empresas oferecerem agora, nesses últimos dois meses, a meta deles tem que ser batida. Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BRB, C6 Bank, Banrisul. Então esses bancos vão vir com tudo em cima da gente para nos oferecer crédito, tá? E muitas vezes esses créditos vão vir através de produtos atrelados, tá? Então tomem cuidado também, na hora que o gerente ligar para você para te oferecer um produto, ele vai querer que você compre mais um produto. E eu já contei para vocês a história que um bom banco, ele não nos endivida. Por que hoje muita gente quer abrir uma conta nos Estados Unidos? Porque os americanos, só para você ter uma ideia, eu já tive duas contas lá, né? E os americanos falam assim, pessoal. Nós temos o hábito de pagar tarifa bancária, né? Os americanos, eles não aceitam que nós pagamos tarifa bancária. Eles querem que nós não paguemos tarifa bancária e nem pagamos anuidade de cartão. Então o que eles falam? Olha, vamos atuar com mil dólares na conta que você não paga anuidade, né? Então eles nos ensinam a educar financeiramente com a instituição financeira. Aqui no Brasil, não. Aqui o gerente do Brasil, ele te enfia seguro, consórcio, capitalização, previdência, empréstimo, cheque especial. E se você não usa, ele te ameaça de cancelar. Então a cultura deles é diferente da nossa. Só que lá eles voltam para o cliente, o público deles, em educar financeiramente. Aqui no Brasil, não. Aqui o gerente, ele te obriga a fazer produtos, consórcio, seguro. E se você não fizer, ele cancela seu cartão. E se você não fizer, ele cancela seu cartão.